A Raquel Xerazade, ela está entrando com uma ação contra o Silvio Santos, contra o SBT, já que ela foi, o contrato dela não foi renovado, certo? Acontece que ela que foi demitida em agosto do ano passado, ela está pedindo à justiça uma indenização no SBT no valor de 20 milhões. O site Notícias da TV teve acesso ao processo de 522 páginas, no qual ela afirma que nunca recebeu nenhum direito trabalhista, como férias remuneradas, décimo terceiro salário, além de acusar o Silvio Santos de assédio moral e humilhação em rede nacional, e alegar que foi vítima de censura e boicote por parte da chefia do jornalismo da emissora. E agora o SBT... É lamentável, é lamentável que a gente tenha que ver isso, né? É. É lamentável, desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus Raquel, você estava lá na Paraíba, escondida, você fez um comentário sobre o Carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você pra São Paulo, pagou salário altíssimo, pelo menos no mínimo cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. É. E de repente você, com uma ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio pra você, Charazade. Eu acho que o pior defeito, o pior defeito e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville por conta do SBT, o Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente, ele resolve mudar, você resolve processá-lo. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Charazade. E se quiser brigar comigo, venha aqui, a briga é boa.